E olha, na segunda reportagem do nosso quadro Mãe Repórter, Melissa Alcântara conversa com outras gestantes e também com especialistas para saber como é o momento da escolha do parto. Parto natural, cesárea, humanizado, enfim. Será que existe mesmo um tipo de parto mais indicado? É o que a gente vê agora. O nascimento de um bebê é a coroação da gestação, o prêmio maior para todos os que aguardavam este momento. Hoje são várias as maneiras possíveis para o nascimento, da realização de uma cesárea a um parto domiciliar. Nesta escolha, o desejo da mãe deve ser respeitado. Eu acho que o primeiro passo entre o médico e o paciente é escutar o que o paciente quer. Segundo passo é, ao longo do pré-natal, ver como essa novela vai terminar, como vai ser o desfecho dessa história. Então, aí que entra o obstetra, para orientar essa pessoa. O obstetra vai, durante o pré-natal, observar como estão o bebê e gestante, para minimizar os riscos para a saúde dos dois. Existem casos em que, mesmo sendo a vontade da mãe, o parto natural tem que ser descartado. Posições fetais, o estado da pressão arterial da paciente no momento, retardos de crescimento fetais, líquido baixo, são situações que seria de alto risco submeter aquela paciente a um parto. Ana Cláudia está grávida de sete meses. É a segunda gestação. Desde o início, ela procurou a doula para acompanhá-la e prepará-la neste período. A vontade dela é ter o bebê no conforto de casa, rodeada pela família e pelos profissionais que realizam este tipo de trabalho. Vai ser tudo mais tranquilo, menos acelerado, nada de pressa, nada de correria. Eu vou estar na minha casa, no meu ambiente, junto com a minha filha, com o meu marido. Vou poder me alimentar como eu quiser, a hora que eu quiser. Vou poder ir ao banheiro e me locomover por onde eu quiser. Enfim, esse era o meu desejo inicial de ir para um parto mesmo. O parto domiciliar tem ganhado espaço entre as mamães. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, este e outros tipos de partos naturais ainda são minoria no Brasil. Ao longo dos últimos anos, a cesárea é a principal via de nascimento, chegando a 55% dos partos realizados. Quando consideramos apenas os serviços privados de saúde, a porcentagem é ainda maior, 84,6%. No meu caso, vocês sabem, esta é a minha segunda gestação. Quando eu estava grávida da Manu, eu confesso que não pensei no parto normal. Eu tinha medo, sim, da cesárea, do corte, da anestesia, da recuperação, mas estava decidida a passar pela cirurgia. E no dia que ela nasceu, mesmo que eu quisesse o parto natural, ele não seria possível. Isso porque eu não tive dilatação nenhuma. Desta vez, eu até fiquei um pouco em dúvida. Pensei sobre os prós e os contras, só que mais uma vez, eu optei pela cesárea. Eu acho que vou me sentir mais tranquila com esta escolha. Chayene também fica mais à vontade com a cesariana. Em alguns meses, vai passar pela terceira. Tayene e Sofia vieram ao mundo por meio da cirurgia. E agora o irmãozinho ou irmãzinha também vai vir. A cesárea você marca no tal horário, tal dia, você vai lá, ganha o nenê. E a recuperação a minha foi ótima, foi boa, não tive nenhum sofrimento. Acho que a mulher deve escolher. Cesárea, se ela quiser, e normal se ela quiser. Apesar de mais comum, a doula lembra que a cesariana é um procedimento cirúrgico mais complexo do que a forma natural de dar à luz. Para ela, ainda existem muitos medos e tabus que afastam as mulheres do parto natural. Eu sou muito corajosa, criticam, falam que eu vou ver como vai ser a dor. E aí elas vêm com esses medos dos outros, das frustrações dos outros. Esta psicóloga reforça que o parto não pode, depois, transformar-se em trauma e sofrimento para a mãe que planejou uma situação e viveu outra diferente. A gente precisa entregar um bebê saudável para uma mãe saudável. Que tipo de parto foi, não é o mais importante. O mais importante é que todo mundo esteja saudável nesse momento infeliz, né? Não precisa se frustrar porque não foi como planejado. O importante é que aconteceu, não precisa ser um trauma. E aí